Por que as balas de festinha ainda são utilizadas em filmes? Muito antes do incidente que acabou tirando a vida da diretora de fotografia Halina Hutchins, já existia um movimento em Hollywood pelo fim do uso das balas de festinha em filmes. Inclusive, o diretor de Westworld, após o ocorrido desta semana, se manifestou em seu Twitter dizendo que armas de verdade jamais deveriam entrar no set. Pois com a tecnologia atual, é totalmente possível utilizar armas completamente falsas e fazer todo o resto com computação gráfica. Mas muitos cineastas preferem utilizar armas cenográficas, que são armas de verdade, que inclusive podem ser municiadas com munição de verdade. Mas eles utilizam balas de festim, que é basicamente a bala sem o projétil, a parte metálica que atinge o alvo. Mas ainda assim, as balas de festim têm pólvora, elas ainda têm explosão, barulho e recuo. Então muitos preferem a utilização dessas armas porque elas passam um aspecto mais realista. Lembrando que você precisa ser bastante perito em efeitos visuais ou armas para perceber a diferença. Eu duvido que enquanto você está assistindo a um filme, você repara se está sendo utilizado bala de festim ou computação gráfica. Outra questão está durante as filmagens. Porque com as armas completamente falsas, os atores simplesmente ficariam segurando as armas para lá e para cá num completo silêncio no set. Como as balas de festim têm explosão, barulho e recuo, seria passada uma impressão mais orgânica durante as filmagens. Lembrando que mesmo com a utilização das balas de festim, a explosão e o barulho são substituídos na pós-produção por explosão e barulho de armas de verdade. Ou seja, as justificativas para a utilização de armas com munição de festim são bastante frágeis e não justificam o perigo que elas proporcionam. Ressaltando que mesmo que a arma esteja municiada apenas com a bala de festim e não seja trocada por uma bala de verdade, ela continua sendo muito perigosa. Inclusive, existindo casos de pessoas que morreram por tiros de bala de festim porque ela tem pólvora e gera explosão. Então, dependendo da distância, pode ser um tiro letal. E sim, existem protocolos extremamente rigorosos para a utilização desse tipo de munição em filmes. Inclusive, com cargos específicos só para verificação dessas armas. Que aparentemente não foi respeitado nesse caso. Mas eu não vou entrar em detalhes porque nós ainda não temos a investigação concluída. Mesmo com esses protocolos, acidentes podem acontecer e podem ser acidentes fatais.